Bom dia, Paula. Bom dia, Cláudio. É sempre bom estar aqui no CN News para a gente poder conversar, refletir um pouquinho sobre as questões... Acho que o seu microfone está mutado, Salete. Vou pedir para o pessoal só olhar rapidamente. Imagina, Salete já vem aqui fazendo a pergunta dela para o Cláudio. A gente segue aqui trazendo, né, sempre aí. Agora sim, parece que agora podemos já voltar com a Salete aqui na tela. Fala, Cláudio. Vou pedir para a Salete começar aí, repetindo, Salete, desde o início, por favor. Vamos lá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui com a possibilidade de refletirmos e discutirmos aí algumas questões importantes, política, economia. E você tocou num tema de maior importância, Cláudio, que são as políticas públicas. Inclusive, nós tivemos o lançamento esta semana sobre o equívoco das políticas públicas, ou aquilo que não pode mais ser feito. Existe uma análise muito negativa das nossas políticas de emergência, que são as políticas sociais, porque, na verdade, nós não teríamos uma política social, e sim políticas emergenciais. Como é que você analisa a política emergencial ou a política social? Olha, acho que a política emergencial, o próprio nome diz, ela é circunstancial, né, ela ocorre num determinado momento, quando você tem uma situação anormal, né, uma situação extraordinária, que requer exatamente esse tipo de ação. Daí, por exemplo, aquele auxílio emergencial, de valor bastante alto, que teve um efeito, foi importante naquele momento, porque como você tinha ali uma parada muito grande da economia, por conta do impacto, né, que a pandemia tinha, e ali as medidas de isolamento social foram tomadas, todas as medidas sanitárias, e isso evidentemente impactava a economia. Além disso não ser uma coisa só nacional, né, você teve um impacto global disso. Cadeias de suprimento prejudicadas, redução da oferta de uma série de bens necessários, enfim. Então, era preciso ter uma política pontual. Claro, ela é uma política pública de caráter provisório, né, de caráter emergencial. É diferente a gente pensar em políticas de natureza estrutural, né, essas pensadas para produzir efeitos de longo prazo, e que não visam apenas a responder situações circunstanciais, mas tem que levar em consideração as características do país, aquilo que se objetiva a alcançar ao longo do tempo, né, o que se pretende produzir. E aí, a gente tem, vamos dizer, pontos positivos e pontos negativos no Brasil. Por exemplo, o próprio Sul, de novo, a reação à pandemia mostrou isso, é um caso, a meu ver, bem sucedido de uma política estrutural, né, tem problemas de falta de dinheiro, precisaria de mais recursos, tudo bem, a gente sabe que tem isso. Mas a estrutura do programa em si, ou da política, né, do Sistema Único de Saúde em si, é uma estrutura muito bem desenhada, né, se inspirou, inclusive, lá atrás, no National Health Service, né, britânico, que é um sistema muito bem desenhado, bem consolidado, bem sucedido ao longo do tempo, e o SUS foi fundamental aí para que a gente vencesse a pandemia. Da mesma maneira, uma série de políticas na área educacional, né, como, por exemplo, a questão do Fundef, depois virou o Fundeb, enfim, e agora, né, foi aprovado como não mais uma política provisória, foi transformado numa política de caráter permanente, porque mudou a regulamentação disso na última vez, que houve emenda constitucional do Fundeb. De novo, a gente está transformando isso não só numa coisa circunstancial, mas numa política para produzir efeitos de longo prazo. Então, acho que é essa a diferença, né, se ela visa resolver um problema imediato, ou se ela visa resolver problemas mais de longo prazo. E, veja, resolver problema imediato não quer dizer que seja, por exemplo, uma política demagógica. Há políticas de sociedade imediata que são demagógicas, né, servem só para garantir um bafejo aí de popularidade a quem a implementa, mas há outras que são provisórias porque a situação imediata existe, né. O problema é quando você tem medidas que vão sacrificar políticas públicas estruturais, como essas duas que eu exemplifiquei, mas há outras, né, eu falei do SUS e do Fundeb, né, do financiamento da educação em nível nacional, por conta de algum tipo de interesse eleitoral imediato, de algum tipo de ato do governante. Aí você, na realidade, acaba desestruturando aquela política pública, né, é preciso que essas políticas públicas sejam, inclusive, protegidas desse tipo de ação. E para isso, evidentemente, serve a política, né, é preciso tratar politicamente o problema, discutir, mostrar o equívoco que há sempre em sacrificar o estrutural em nome do circunstancial e de interesse imediato, do demagógico, né, no sentido que eu coloquei, porque aí sim a gente pode ter políticas que vão produzir efeito positivo para o país de desenvolvimento e mais a longo prazo.